Esta é a casa de apoio contemplada pela Rede Vitoriosa. Aqui são atendidas 11 crianças vítimas de violência, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude. A Rede Vitoriosa desenvolveu o projeto com o apoio de vários parceiros. A TIM tem essa preocupação, é líder no mercado de pré-pago aqui na região, mas tem muita satisfação, é muito bom estar podendo ajudar essas crianças junto com a TV Vitoriosa. É mais uma parceria que se concretiza e nós estamos muito felizes por isso. A Eletromarca vê com bons olhos a questão da responsabilidade social. Toda empresa se mobiliza para estar participando desse projeto. Os outros projetos foram projetos muito importantes porque pegaram famílias, mas aqui é uma grande família, são várias crianças. A responsabilidade social que a empresa vê na questão de dar o amparo para as crianças é magnífico. Tirando o desafio do tempo, que realmente foi o tempo curto para fazer muita coisa, você vai ver que a instituição é bem grande, mas eu acho que o resultado valeu cada minuto de esforço. Paralelo à entrega, aconteceu o projeto Sorriso no Bairro. Vários serviços gratuitos foram oferecidos à população. Nesse espaço, houve teste de glicemia e aferição de pressão arterial. Esta moradora aproveitou a oportunidade para conferir a pressão. Como é que está a pressão aí? Está boa. Está boa. Aprovou a iniciativa? Aprovei. Está ótimo. Houve doação de animais, teve também distribuição de pipoca. Neste local, várias pessoas aproveitaram para mudar o visual. Esta manicure optou por cortar o cabelo. Já estava precisando mesmo de cortar, estou aproveitando a oportunidade. Este empresário é um dos parceiros da Rede Vitoriosa e ficou satisfeito com mais esta edição. Isso aqui é sempre de grande importância. A gente está com um projeto muito grande para 2012. De janeiro a dezembro, a gente vai estar em vários bairros de Uberlândia. E a gente vai agregar a nossa marca e mostrar a importância do Sorriso e da saúde bucal para toda a população. O trabalho social, ele engrandece cada vez mais a empresa. E a gente tem que fazer sim, porque as pessoas, se a pessoa não consegue chegar, a gente vai até elas. Uma festa com trio elétrico, show e animação dos apresentadores da Rede Vitoriosa.